Atlético pode contratar dois, isso mesmo, você não tá maluco, dois laterais para a temporada 2023. Treinador Cuca, na vitória diante do Cuiabá, fez uma revelação importantíssima sobre o Eduardo Vargas. Eu me chamo Elton Ferreira, você está no Galo TV News. E hoje, até domingo, o coração do torcedor atleticano bate mais forte, porque domingo tem o Corinthians e é o dia decisivo. Última rodada do campeonato, será se o Galo vai direto para a Libertadores? Você confia no G6? Deixe a sua opinião nos comentários, que eu trago a informação depois da vinheta. Já tá chegando no canal agora? Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Antes da gente falar de Rodinei, antes de falar de Reinaldo, se pode ou não, está pintando no Galo. Você acompanha imagens direto aí da Galo TV, né? O Atlético preparando, fazendo aquele treino para poder pegar o time do Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma rodada cheia de emoções, já que a definição para o G6 do Campeonato, que vale vaga direto para a Libertadores, ficou para ser definido na última rodada. O Atlético, que nesse momento é o sétimo colocado com 55 pontos, briga diretamente contra o Atlético Paranaense, bota fogo e até o América, correndo um pouquinho ali por fora, por essa vaga no G6, que para o Atlético é muito importante e literalmente salvaria o ano do Galo. Você acompanha aí? O Atlético já faz a preparação, muito importante, e eu estou hiper mega confiante para que o Atlético consiga essa vitória em cima do Corinthians. Lembrando, o jogo contra o Corinthians que você vai definir é no domingo, 4 horas da tarde, transmissão exclusiva para você aqui do Galo TV News, tá? E a temporada 2022 não acabou e as especulações já chegam com tudo. O Atlético pode contratar até mesmo dois laterais, é isso mesmo, dois laterais para chegar no Galo. Isso me deixa muito preocupado, primeiramente pela idade dos jogadores. Primeiramente o Rodinei, né? Todo mundo já vem acompanhando os bastidores aí. Rodinei de 30 anos, fez uma temporada simplesmente espetacular pelo Flamengo. Seu contrato se encerra agora 31 de dezembro, ele ainda não sabe se fica ou não do Flamengo. Perguntado essa semana, se fica ou não no Flamengo, palavras do Rodinei, abre aspas, não depende de mim. O Flamengo deve estar esperando terminar o Campeonato Brasileiro, mas essa bola eu jogo para o meu empresário. Não posso sentar na mesa e negociar. Não tenho este poder. Deixo para o meu empresário decidir com a diretoria do Flamengo. Então, caso o Rodinei venha para o Atlético, segundo os bastidores, informações de um acordo verbal com o Atlético, se chegar a Rodinei de 30 anos, chegaria para 2022 com 31 anos na bagagem. Três anos de contrato é o que vem se especulando nos bastidores. Na minha opinião, não seria nada legal, tá? Vou falar de outro lateral, mas antes, está chegando no canal agora? Deixa aquele like, é muito importante. Quero pedir a sua ajuda, você que pode ajudar, participe da nossa vaquinha. Estou fazendo uma vaquinha para comprar os equipamentos para a minha cadeira de rodas que eu estou precisando trocar. Você que pode ajudar, entre em contato comigo no 319-8849-2629, ou se preferir, faça o Pix, qualquer valor, para esse mesmo número que está aparecendo na sua tela. Você ajuda demais aqui, beleza? Vamos lá, antes de falar de Rodinei, vamos falar de jogador que vem se destacando nessas últimas rodadas? Vamos falar do Eduardo Vargas. É, rapaz, Eduardo Vargas resolveu jogar a bola agora, que está acabando o campeonato, né? A expectativa é que o Vargas deixe o Atlético no começo da próxima temporada, caso o Atlético receba uma boa proposta. Porém, o treinador Cuca ontem, em entrevista coletiva após a vitória contra o Cuiabá, soltou uma informação, uma revelação sobre o Eduardo Vargas. Abre aspas, palavra para o treinador Cuca, o que ele disse ontem sobre o Vargas. Abre aspas, no futebol tudo muda. Até esses dias, o atacante Eduardo Vargas estava na lista de dispensa. Estava na lista de dispensa. Hoje não está mais. Fecha aspas, palavras do treinador Cuca ontem, em entrevista após a vitória em cima do Cuiabá. Então, segundo o Cuca, o Vargas não está mais na lista de dispensa do Atlético. Minha opinião, quero que você comente, se chegar uma proposta, você liberaria ou não o Vargas? Minha opinião, se chegar uma proposta, meu amigo, liberaria na hora. Todo respeito ao jogador, mas na minha opinião, é muito dinheiro para pouco futebol. O Vargas, na minha opinião, entrega muito pouco para o Atlético, desde quando ele foi contratado. Então, se chegar uma proposta, eu particularmente liberaria o jogador na hora. Mas eu quero saber a sua opinião, comente aí embaixo, tá? Ano que vem, reformulação total? Sim ou não? Você acha que o Atlético precisa mudar muitos jogadores? Poucos jogadores? Pode resolver o problema do time que esse ano decepcionou o torcedor atleticano? Diretor de futebol e outros dentro do Atlético dizem que não vão fazer uma reformulação total, mas discordo totalmente. E, diante disso, um homem de outro lateral, que é especulado no Vasco da Gama, pela 7-7, né? Que vai assumir aí a SAF do Vasco. Fluminense também tem interesse no seguinte jogador. Traga uma informação na tela agora do Everton Guimarães. Será que o Reinaldo pode pintar no galo? Olha o que o Everton Guimarães disse sobre o Reinaldo, lateral de São Paulo, para o programa Os Donos da Bola. Reinaldo, que recebi agora há pouco pela manhã, de uma fonte extremamente confiável de dentro do São Paulo. Uma fonte que convive muito bem com as figuras do São Paulo e confidenciou hoje pela manhã que um representante sondou o Reinaldo, lateral esquerdo, para o Atlético. Reinaldo, lateral esquerdo, para o Atlético. Então, o Vasco é outro interessado e o Fluminense também demonstrou interesse. Mas um representante sondou o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, para o Atlético na próxima temporada. É, meus amigos, está aí informação do Everton Guimarães, que me preocupa bastante. Sendo sincero para você, por quê? É um jogador ruim? Não. Mas olha o que me preocupa. Reinaldo, 33 anos. 33 anos. Lateral esquerdo, avaliado pelo Transformate, 1,5 milhões de euros. Tem contrato com o São Paulo até 31 de dezembro. Até o momento, apenas uma especulação, mas o Atlético, que ano passado contratou jogadores. Fim de contrato. Jogadores que poderiam assinar um pré-contrato, chegando de graça, entre aspas. Olha a merda que deu aí em 2022. E o Reinaldo, por mais que um excelente jogador, pela idade de 33 para 34 anos, na minha opinião, para a lateral esquerda, eu particularmente nem sondaria o jogador. Tem o Dodô aí, que na minha opinião consegue dar conta muito bem do cargo. Tem o próprio Rubens, que pode ser improvisado na lateral esquerda. Tem o Guilherme Arana, que ano que vem, se Deus quiser, vai recuperar e vai voltar aquele fino da bola. Mas eu, particularmente, lateral de 33 anos, meu amigo, eu não contrataria. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. Como o Cuca disse, Vargas, será que ele fica realmente no Atlético? Você apostaria mais as suas fichas no Vargas para 2023? Rodinei, será que realmente vai pintar no Galo e vai ser uma boa? Só para trazer uma informação rápida para você, o Vasco com a 77, tá? Promete contratar aí cerca de 20 reforços. 20 reforços para 2023. E um jogador que pode entrar na mira do Vasco também seria o goleiro Rafael, que hoje é reserva no Galo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Amanhã eu trago mais informação para você. Não é inscrito no Galo TV News e dê aquela moral, se inscrevam no canal que todos os dias eu trago vídeo para deixar você muito, mas muito bem informado. Aquele abraço, tamo junto, fiquem com Deus. Fui. Obrigado.